Estou filmando esse. Agora é a categoria sem papel. Aqui, olha. Cadê o Max? O Max? Esse cara de branco ali, de chapela ali. O Max viaja pro exterior da mola. Fica pra gente fazer isso. Aquele cara ali, olha. Aquele cara ali da cabeça. O Max de óculos, é. Ele é quem faz bem tempo. Ele é branco. Ele é branco. Ele ele, diabo ele e eu pei oérica. Venha so esclater. Nem super, exarea idéia aos filhos. Ai, ela emiasso. L ehrlich é uma criança. Meuan, eu ca junge um palá. Ele vamos fazer isso também. É falto com a criança do muro